Minha vida inteira desabando E você me torturando, sufocando o meu viver Eu me lamentando dessa mágoa Como um rio que desava na represa do querer O tempo carregando a nossa história Nossa vida, nossa glória, nosso eterno padecer Quem suportaria tanta queixa Numa hora em que se deixa vegetar pra não sofrer Quero duvidar na minha sina Se Deus é quem decide o que fazer Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Minha vida inteira desabando E você me torturando, sufocando o meu viver Eu me lamentando dessa mágoa Como um rio que desava na represa do querer O tempo carregando a nossa história Nossa vida, nossa glória, nosso eterno padecer Quem suportaria tanta queixa Numa hora em que se deixa vegetar pra não sofrer Não quero duvidar na minha sina Só Deus é quem decide o que fazer Deixa eu consultar pra não sofrer Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Segura no chó de ralho e a glória do choro Segura no choro de ralhante ao vivo pra você Vamos balançar Rádios ao vivo pra você Aleluia Vamos jotear Ebrei no dente o taco da literatura Tô na história e pois sou o motivo pra falar Entrei de cara, cara, tô caindo fora Já é tempo, já é hora de poder me destrutar Semente negra eu sou mais poderosa Agoada, inversa e prosa na cacimba de bela Eu canto tem um tchaco-tchaco de uma cuia Tem, tem, tem as manhas que mestre louro plantou Pra colher eu canto assim que nem vem, vem Pra suplar que nem a torne de sanfona Bestejar que nem passarem no xerém Namorar com as batidas das abumbas Tum, tum, bate, bate meu coração Coro, corro, corro, corro que nem de passagem funda Tum, tum, bate, bate meu coração Dá-lhe os abumbas, jacos do bandeira e as Tum, tum, bate, bate meu coração Se a morena não me quer, não quero mais Quebrei no dente o taco da literatura Tô na história e dois, sou motivo pra falar Entrei de cara, cara, tô caindo fora Já é tempo, já é hora de poder me destrutar Semente negra, eu sou raio espondreosa Agoada, inversa e prosa na cacimba de bela Meu canto tem um tchaco-tchaco de uma cuia Tem, tem, tem as manhas que mestre louro plantou Pra colher eu canto assim que nem vem Pra suplar como a torne de sanfona Bestejar que nem passarem no xerém Namorar com as batidas das abumbas Tum, tum, bate, bate meu coração Por um forró que nem eu vi passagem Cunda, tum, tum, bate, bate meu coração Vale os abumbas, jacos do bandeira e as Tum, tum, bate, bate meu coração Se a morena não me quer, não quero mais Vem dançar, só no dia Radiantes Eita, choquezinho gostoso Segura no clima É Radiantes Vamos recordar Olhei pro mar E solidão Ouvi das águas a canção Olhos no céu pensando no pecado Quando olha pra mim eu tenho dó Se me deito na areia e estou só Seguindo a presença do nosso passado Então eu choro Choro, 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 choro Com saudade de você Ainda choro, choro, choro Me lembrando de você Eu sofri, choro, choro, choro Choro, choro, choro Choro, choro Olhei pro mar Olhei pro mar E solidão Ouvi das águas a canção Os olhos no céu pensando no pecado Quando olha pra mim eu tenho dó Se me deito na areia e estou só Seguindo a presença do nosso passado Então eu choro, choro, choro Choro, choro, choro Com saudades de você Ainda choro, 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 choro Eu me lembro de você Eu sofri, choro, 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 choro Eu me lembro de você Se por acaso eu choro Não é pra te chatear Só quero desadapar A dor de uma ilusão De quem tem tanta alegria Quem já fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda a sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê indo embora A sua grande paixão A gente tenta esconder A gente tenta esconder Mas sem que o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chora Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão A dor de um desespero Se abraça o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta o tropeio Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Ou de opinião E saudade É muita paixão É radiante Quando escuta o tropeio Quando escuta o tropeio Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo uma lapada E vê que não valeu nada Ovo de julguinha Especialmente para os vaqueiros Apaixonados e curtidos raleantes E porrozinho gostoso É radiante Deixa eu te ar Um abraço especial Com o meu engenho São produções Lá em Chão de Sapé Capitinha O maior forrompeiro que eu ouvi dizer É na planha da ilha Você pode crer O maior forrompeiro que eu ouvi dizer É na praia da ilha Você pode crer O maior forrompeiro que eu ouvi dizer É na praia da ilha Você pode crer O maior forrompeiro que eu ouvi dizer É na praia da ilha Você pode crer É um sililique, 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 sililique da poeira a levantar É um sililique, 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 seu gente quer um imbigo, cabra nos abobadar É raliante isso Ô sanfoneira roxa, o chifó meu filho O maior forró pelo que eu vim dizer É na praia da ilha, você pode crer Que as dez da noite o fojo Já tá de peça, fondeira, abraça a fonda, se inscreveu chegar a mulher Vem buscar pé, caldo de feijão no bar, comer alégua, se escuta o som do chinelo É um sililique, 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 sililique da poeira a levantar É um sililique, 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 seu gente quer um imbigo, cabra nos abobadar É um sililique, 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 sililique da poeira a levantar É um sililique, 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 seu gente quer um imbigo, cabra nos abobadar Que as dez da noite o fojo Já tá de peça, fondeira, abraça a fonda, se inscreveu chegar a mulher Vemos café, caldo, feijão no bar, comer a água, se escuta o som do chinelo, xilhar É um xililique, 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 xililique da poeira levantar É um xililique, 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 se adianta que é um ripinho, cada luz abombada É um xililique, 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 xililique da poeira levantar É um xililique, 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 se adianta que é um ripinho, cada luz abombada Eita que é muito corró, é Radiantes com o vivo pra você Um abraço pessoal pra galera de cara e sério, sempre curtindo Radiantes Toda festa de embalo quero ir formando, montanço a fim Vou me balançar, saragarradinho, gostinho com rostinho Sentir o seu carinho, quero ver mulher frumgar Toda festa de embalo quero ir formando, montanço a fim Vou me balançar, saragarradinho, gostinho coladinho Sentir o seu carinho, quero ver mulher frumgar Quando toco o borró, todo mundo quer dançar, todo mundo se sacode Tem peço da colegia, borró é da pesade, não quer ficar parado Tu bota na balança, diz que é borró pesado Porra pesado, porra pesado, moçada se é sanha e ninguém quer ficar parado Porra pesado, porra pesado, moçada se é sanha e ninguém quer ficar parado Um porrazinho desse eu vou até amanhã de manhã, meu filho Puxo fora o sanfone Toca de embalo, quero ver forró, vou dançar porró, vou me balançar Inscreva-se, mas que o amorpy tem que ficar parado Eu vou dançar porró, eu vou dançar porró, vou me balançar Toca de embalo, quero ver forró, mochada se é sanha e ninguém quer ficar parado Quando toca o forró, todo mundo quer dançar, todo mundo se sacode De um mundo caça, culeja, forró é da pesada e ninguém quer ficar parado Quando bota na balança diz que é forró pesado Forró pesado, forró pesado, a moçada se é zanha e ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado, a moçada se é zanha e ninguém quer ficar parado Vamos embora, menino, é doce pro lado, doce pro outro, é bom demais, alegria A legislação e nos teclados, adianti isso Forró pesado, forró pesado, a moçada se é zanha e ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado, a moçada se é zanha e ninguém quer ficar parado E forró pesado, a moçada se é zanha e ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado, a moçada se é zanha e ninguém quer ficar parado E é isso aí, vem curtir mais um sucesso dos três do Nordeste com o Grupo Radiantes Quando eu digo que não te quero é dar a boca pra fora Quando não falo contigo é tudo da boca pra fora Meu coração dispara quando a gente se devora Uma briga sem trégua vejo até chegar a hora Mas não se importe comigo quando eu digo que vou embora É da boca pra fora, meu bem, é da boca pra fora Quando eu digo que não te quero é dar a boca pra fora Quando não falo contigo é tudo da boca pra fora Meu coração dispara quando a gente se devora Uma briga sem trégua vejo até chegar a hora Mas não se importe comigo quando eu digo que vou embora É da boca pra fora, meu bem, é da boca pra fora O que os olhos não veem, o coração não sente Cá dentro do meu peito é muito diferente Mas a bobagem que eu digo aqui do lado de fora É da boca pra fora, meu bem, é da boca pra fora É da boca pra fora, meu bem, é da boca pra fora Segura no clima, é bom demais Quando eu digo que não te quero é dar a boca pra fora Quando não falo contigo é tudo da boca pra fora Meu coração dispara quando a gente se devora Uma briga sem trégua vejo até chegar a hora Mas não se importe comigo quando eu digo que vou embora É da boca pra fora, meu bem, é da boca pra fora O que os olhos não veem, o coração não sente Cá dentro do meu peito é muito diferente Mas é bom pode o que eu digo aqui do lado de fora É da boca pra fora, meu bem, é da boca pra fora É da boca pra fora, meu bem, é da boca pra fora Eita, é bom demais, alegria É radiantes Agora que tem forró, meu filho Pra amanhecer o que é nesse clima Morena, quando tu chega com teu boli-bole No forró eu fico tonto, de juízo mole Louco e ciumado de tanto que ouvi dizer Chega minha nega, mexe aqui pra gente ver E quando eu paro, toca doido Fica sozinha no salão se rebolando Nessas tamanquinhas, fico louco de brincar Pedindo pra você Mexe nega no capricho, bota o cabra pra ruer Morena, quando tu chega com teu boli-bole No forró eu fico tonto, de juízo mole Louco e ciumado de tanto que ouvi dizer Chega minha nega, mexe aqui pra gente ver Quando eu paro, toca doido Fica sozinha no salão se rebolando Nessas tamanquinhas, fico louco de brincar Só pedindo pra você Mexe nega no capricho, bota o cabra pra ruer Bota esses cabra pra ruer É radiantes Olha o forró Morena, quando tu chega com teu boli-bole No forró eu fico tonto, de juízo mole Louco e ciumado de tanto que ouvi dizer Chega minha nega, mexe aqui pra gente ver E quando eu paro, toca doido Fica sozinha no salão se rebolando Nessas tamanquinhas, fico louco de gritar Só pedindo pra você Mexe nega no capricho, bota os cabra pra ruer Ei, é bom demais É radiantes 96716828, telefone de contato Quero ver todo mundo arrastando chinelo no chão É radiantes ao vivo No meu forró entra preto e branco Quero ver todo mundo calçadinho de tamango A noite inteira quero ver o barulhão Das menininhas arrastando o tamango no chão É, é o tamango mulher No meu tempo de criança Eu era menino chato E não me falha lembrança Eu só andava de sapato Mas agora eu sou grande Eu mudei de opinião Acho muito bonitinho Arrastado o tamango no chão É, é o tamango mulher 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 Vamos arrastar os tamangos no chão Quebra com radiantes ao vivo No meu forró entra preto e branco Quero ver todo mundo calçadinho de tamango E a noite inteira quero ver o barulhão Das menininhas arrastando o tamango no chão É, é o tamango mulher 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 No meu tempo de criança Eu era menino chato Se não me falha lembrança Eu só andava de sapato Mas agora eu sou grande Eu mudei de opinião Acho muito bonitinho O arrastado o tamango no chão É, é o tamango mulher É, é o tamango mulher Especialmente pra minha amiga Larissa Vamos Larissa Mais um sucesso com radiantes Pra você reviver os melhores São João Que noite tão colorida É a noite de São João No terreiro tem fogueira No céu estrela e balão Os velhos fazem prece E as moças adivinham o chão E no salão também tem forró E os casais dançando Molhadinho de suor E o bichão cochichando com o sapato E também o sanfoneiro Cochichando com o baixo Chap, 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 chinela no chão Chap, 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 bota lenha na fogueira Chap, 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 é quebrando no salão Chap, 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 é forró a noite inteira Chap, 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 chinela no chão Chap, 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 bota lenha na fogueira Chap, 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 é quebrando no salão Chap, 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 e é forró a noite inteira E noite tão colorida É a noite de São João No terreiro tem fogueira No céu estrela e balão Os velhos fazem prece E as moças adivinham E no salão também tem forró E os casais dançando Molhadinho de suor E ouve o chão Conversando com o sapato E também o sanfoneiro Cochichando com o baixo Chap, 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 chinela no chão Chap, 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 bota lenha na fogueira Chap, 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 é quebrando no salão Chap, 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 e é forró a noite inteira Chap, 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 chinela no chão Chap, 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 bota lenha na fogueira Chap, 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 quebrando no salão Chap, 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 e é forró a noite inteira Que noite tão colorida é a noite de São João No terreiro tem fogueira, no céu estreia e balão Os velhos fazem prece e as moças adivinhação E no salão também tem forró e os casas dançando uma olhadinha de suor E ouve o chão conversando com o sapato e também o sanfoneiro cochichando com o baixo Chapa, 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 chinela no chão Chapa, 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 bota a lenha na fogueira Chapa, 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 quebrando no salão Chapa, 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 chapa e é forró a noite inteira Chapa, 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 chinela no chão Chapa, 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 bota a lenha na fogueira Chapa, 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 é quebrando no salão Chapa, 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 chapa e é forró a noite inteira Dá um abraço pro meu amigo Benézio, homem do sapato, do maranha Todo pé rapado quer dançar com meu amor Por isso é que eu não vou pra aquele forró Eu faço pedra vira pó, eu enfrento furacão Ressicito o lampião, pego o cobre e dou nó Se o cabra safado for dançar com meu bem Eu vou ficar zangado e não respeito ninguém Aí o pau come, o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Aí o pau come, o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Fico todo arrepiado, assanhado, malucado Se me sinto desprezado, no forró que tá meu bem De meu bem, quando eu vou dançar Não sei como vai ficar e não respeito ninguém Aí o pau come, o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Aí o pau come, o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Todo pé rapado quer dançar com meu amor Por isso é que eu não vou pra aquele forró Faço pedra vira pó Eu enfrento o furacão, ressuscito o lampião Pego o cobre e dou nó Se o cabra safado for dançar com meu bem Eu vou ficar zangado e não respeito ninguém Aí o pau come, o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Aí o pau come, o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Fico todo arrepiado, assanhado, malucado Se me sinto desprezado, no forró que tá meu bem Se meu bem, quando eu vou dançar Não sei como vai ficar e não respeito ninguém Aí o pau come, o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Aí o pau come, o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem Segura, é bom de ser homem pra virar lobisomem Segura, é bom de ser homem pra virar lobisomem Aí o pau come, o pau come Eu deixo de ser homem pra virar lobisomem E aí o pau come, o pau come Eu deixo que seu homem tá virado de zon Segura que tem mais, é radiante Desse clima gostoso pra você se balançar É tão gostoso dançar com uma garota daquela Da blusa frouxa da serra dela Daquela que a saia dela salva o pé da gente E a gente fica contente, fica doido Só de ver o sanfoneiro Tocando bem animado, a gente é atropelado Com a nega sem festura A criatura sabe muito o pensamento Tá sozinha, tá contente e chamando o pé de ouro O sanfoneiro, de repente toca o choro Toca fogo no tesouro, querendo aparecer Mas tem que ter um bebo falando mole O sanfoneiro tá de corre, mas garante o balanceiro Um abraço pessoal pro meu amigo Bedeza Eletrônica, o popular É tão gostoso dançar com uma garota daquela Da blusa frouxa da saia dela Daquela que a saia dela sobe o pé da gente E a gente fica contente, fica louco Só de ver o sanfoneiro Tocando bem animado, a gente é atropelado Com a nega sem frescura A criatura sabe muito o pensamento Tá sozinha, tá contente e chamando o pé de ouro O sanfoneiro, de repente toca o choro Toca fogo no tesouro, querendo aparecer Mas tem que ter um bebo falando mole O sanfoneiro tá de corre, mas garante o balanceiro É tão gostoso dançar com uma garota daquela Da blusa frouxa da saia dela Daquela que a saia dela sobe o pé da gente E a gente fica contente, fica louco só de ver o sanfoneiro Tocando bem animado, a gente é atropelado Com a nega sem frescura A criatura sabe muito o pensamento Tá sozinha, tá contente e chamando o pé de ouro O sanfoneiro, de repente toca o choro Toca fogo no tesouro, querendo aparecer Mas tem que ter um bebo falando mole O sanfoneiro tá de corre, mas garante o balanceiro O sanfoneiro, de repente toca o choro Toca fogo no tesouro, querendo aparecer Mas tem que ter um bebo falando mole O sanfoneiro tá de corre, mas garante o balanceiro E o tocador mandou, mandou dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou, na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou, na ponta do pé dançar Eu já dancei de todo jeito, já dancei de macharré Já dancei com mulher macho, eu já dancei com mulher De todo jeito é gostoso dançar na ponta do pé Radiantice Tocador mandou, mandou dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou, na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou dançar na ponta do pé dançar E eu já dancei com o unheiro Dancei com o bicho de pé Já dancei com o calo seco Eu já dancei com chulé De todo jeito é gostoso Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar E acabar a cantoria Eu que sou bom cantador, vou dizer uma verdade Pro matuto, pro doutor, em todo jeito é gostoso Dançar com o meu amor Segura a menina no salão e deixa a poeira subir É bom demais, só alegria Ô, safodeira rocha Foi o forró, traca do caipó, ninguém voltou Do forró, bodó Nasci foi o forró, traca do caipó, ninguém voltou O forró, bodó, 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 ninguém voltou O forró, bodó Seu malaquia, assim Maria Benta Quase me pega seu cara na pimenta Se é caixangá, era um toque-to, mas só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forró-bodó Ninguém botou no forró-bodó E Carolina Silva também, mas só queria dançar o gen Sega Xangá era um tocador, mas só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forró-bodó Ninguém botou no forró-bodó Ninguém botou no forró-bodó Segura, menino Oi Tinha pra mais de quinhentos, convidados, dezessete, sete, sete O xento tá enganado, dezessete, sete, sete Fica lá, dezessete, sete, sete Tá enganado no forró-bodó Vem pra cá do caipó, no forró-bodó Vem pra cá do caipó, no forró-bodó Vem pra cá do caipó, no forró-bodó Vem pra cá do caipó A gente vem por isso, juntado em vez Compartilhar de novo do nosso cercano Acordar o lindo, chucalhando a reis A gente vem por isso, juntado em vez Tá de manhã no curral Tomar o leite mais puro Canta varrendo o muro Do nosso quintal Como tomate, cebola Banho de açude, almoçar De noite um combaião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se juntado em vez Compartilhar de novo do nosso cercano Acordar o lindo, chucalhando a reis A gente vem por isso, juntado em vez Tá de manhã no curral Tomar o leite mais puro Canta varrendo o muro Do nosso quintal Como tomar, cebola Banho de açude, almoçar De noite um combaião de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Abraça-se ao fome Pilantra Alta Elétrica Sempre tocando e divulgando Radiantes Arrebenta com esse som Só alegria Pra tocar no fundo do seu coração Radiantes é só alegria Vem curtir Fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo Quero bim É um segredo guardado Só pra mim Teu amor Mais louco É de tanto amar Fiz amei Algo pra gente Imaginar uma criança Pra gente adorar Tudo num sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor Se eu achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Comprei sururu Camarão Fiz batida de caju Dancei rumba E até maracatu Pra te fazer feliz Fui até Natal Salvador Paraíba Bacapau Em Belém Você quase passou mal E eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor Se achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor Se achar que a vida é mesmo assim Se achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baião Coração Arranque essa dor do meu peito Pra eu não chorar Meu baião Coração Olhei pro espaço Olhei pro espaço e vi lá no céu Uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces Que um dia falei pra alguém Que tanto que tanto Meu amor me beijou como ninguém E flutuou no meu braço Entrou em meus planos Nos nossos segredos Confideciamos Sem hesitar Eu tenho um segredo Eu tenho um segredo Menina cá dentro do peito Que a noite passada Quase que sem jeito Vem da madrugada Eu ia revelar Mas quando um amor diferente Tava nos meus braços Olhei pro espaço E vi lá no céu Uma estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto, que tanto meu amor me vejo como um ninguém Que flutuou meus braços, que todos meus planos E nossos segredos confidenciamos sem hesitar Dá um abraço especial pro meu irmão, João Romão, aí em São Paulo E a minha irmã Lúcia, com muito carinho Vamos fazer o forrozão das antigas, é rariantes, é bom demais, meu filho, só alegria O concerto eu tenho de tudo, de bom que se possa imaginar Tem o sol flareando, aonde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos do homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com humildade seu senhor Tem a bondade nos olhos do homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com humildade seu senhor Do desertão chique, chique, é a bandeira do nordeste Tem porró vaquejada, só de baião de leste ao oeste Tem a bondade nos olhos do homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com humildade seu senhor Tem a bondade nos olhos do homem trabalhador Que usa chapéu de palha, com humildade seu senhor Mas apaga a lamparina, deixa o lampião Lampião de virgulina não é mole não Já pensou no ribulisco, se pode dar Se apagar o lampião, a coisa vai mudar Mas apaga a lamparina, deixa o lampião Lampião de virgulina não é mole não Já pensou no ribulisco, se pode dar Se apagar o lampião, a coisa vai mudar Música Valeu moçada, prazer imenso estarmos com vocês, é Radiantes, Medião do Coração, vamos ficando por aqui Música Vou contar a minha história, do meu cavalo alazão, era o meu melhor amigo, eu dei-lhe o nome Lampião O ser destemido, cavalo ligeiro e corajoso, onde ele ia comigo, dado o valente era medroso Fazia o que eu andava, subia a sensação, e em toda vaquejada, eu era sempre campeão Fazia o que eu andava, subia a sensação, e em toda vaquejada, eu era sempre campeão Ei Lampião, ei Lampião, meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Ei Lampião, ei Lampião, meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Mais um dia o destino, veio a gente separar, eu estava adivinhando, na pista não entrar Uma novilha assassina, me puxou logo pro chão, com seus chifres apiados, veio em minha direção Sem defesas ele estava, partiu de lá, meu Lampião, a novilha assassina, acertou seu coração Ei Lampião, ei Lampião, meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Ei Lampião, ei Lampião, ei Lampião, meu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão Para descer os teclados, radiantes, era de chão E aí Ei Lampião, ei Lampião, ei Lampião, seu cavalo ligeiro, mais veloz do meu sertão E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal